Olá e a máscara né a grande personagem desta pandemia você está usando a sua porque os cafeicultores estão passando por um treinamento para aprender o uso correto dos equipamentos de segurança durante esta pandemia só o sindicato de Cabo Verde já orientou junto com o Senar mais de 980 pessoas e quem conversa com a gente sobre isso é a Juliana Paulino da Fazenda Nova Aliança lá em Monte Santo e falando com você dona de casa antes de conversar com a Juliana a gente está aí numa expectativa muito grande com a safra 2020 que este ano está toda sendo seca né sem nenhum pinguinho de chuva a gente não teve chuva durante esse período que é muito bom porque a fruta está super doce e quando ela seca com o sol ela absorve melhor essa doçura o açúcar da fruta e você vai poder experimentar essa qualidade aí na sua xícara agora vamos lá saber da Juliana Juliana fez efeito esse treinamento essa conversa dos enfermeiros e dos técnicos do Senar com os seus colaboradores aí da fazenda pessoal boa tarde tudo bem espero que todos estejam bem em segurança em suas casas o agronegócio não para nós temos que pôr comida na mesa nós temos que exportar para ter uma balança comercial bem favorável como essa resultado agora que nós tivemos melhor do que o do ano passado mesmo em pleno convite mas todos tem que se cuidar o Senar juntamente com os sindicatos rurais promoveram diversos cursos de capacitação nas propriedades rurais e aqui na Nova Aliança nós tivemos o prazer de recebê-los para treinamento nosso de nossos colaboradores isso foi muito importante nossos colaboradores além do cuidado que já tem no na utilização dos EPIs aqui na fazenda eles levaram as informações para suas casas e nesse período todo desde março que nós estamos convivendo com a pandemia nós não tivemos nenhum caso nem suspeito então é assim que funciona nós temos que nos proteger os que podem fiquem em casa os que precisam sair usem máscaras e vamos em frente